E eu preciso falar do Fausto Vera E eu preciso ligar o Vitor Pereira O Vitor Pereira teve o olho de ver o Fausto Vera Que ninguém falava dele aqui no Brasil E o Vitor Pereira, português, no pouco tempo que ele tá aqui Ele deu uma analisada no futebol sul-americano E conseguiu enxergar um cara que olha só o que joga o Fausto Vera Olha o jogador, o nível desse cara Eu até comentei com a galera Pô, finalmente o corinthiano sabe qual é a sensação De pagar 30 milhões num jogador E não ter a sensação de que foi um dinheiro jogado no lixo É claro, aí você pode falar, ah, mas é cedo e tal Cara, olha, se tudo der certo Esse moleque a gente comprou por 30 milhões A gente futuramente pode vender em euros esse moleque